Vidro fumeiro, rolando vários bags Só no último volume, escutando Felipe Rett Do jeito que elas gostam de eu tomar rento demais Os men não é sagaz, é os que te satisfaz Barar the night, eu no contatinho do pai Barar the night, eu no contatinho do pai Deu um lance nela ontem, hoje ligou querendo mais Barar the night, eu no contatinho do pai Barar the night, eu no contatinho do pai Barar the night, eu no contatinho do pai DJ Stanley vai tocar, não verá pra tu saber DJ Stanley, manda pra ela Tá pegando só melhor amiga, beijando só pra me ficar com você Tá pegando só melhor amiga, beijando só pra me ficar com você E a DJ Stanley, já ia esquecendo a vinheta hein Tá gravando, falei? Eu não falei que ia vir mais uma braba Aterrodei de estranho delas Rodrigo Marques, porra, pica na série Vem do fumeiro, rolando vários bags Som do último volume, escutando Felipe Redd Do jeito que elas gostam de eu tomar rento demais Os men não é sagaz, é os que te satisfaz Barar the night, eu no contatinho do pai Barar the night, eu no contatinho do pai Deu um lance nela, ontem hoje ligou querendo mais Barar the night, eu no contatinho do pai Barar the night, eu no contatinho do pai Barar the night, eu no contatinho do pai DJ Stanley vai tocar, não era pra tu saber DJ Stanley, manda pra ela Tá pegando sua melhor amiga, beijando sua prima e fica com você Tá pegando sua melhor amiga, beijando sua prima e fica com você E aí DJ Stanley, já esquecendo a vinheta hein Tchau